Caras, hoje o dia tá tenso, mano, muita coisa tá sendo mostrada, revelada, vazada, enfim, e claro, quando se trata de Assassin's Creed, obviamente, eu estaria aqui trazendo e falando pra vocês. Hoje, nós postamos um vídeo, era meio-dia, né, a respeito sobre as novas informações e vazamentos que surgiram sobre Prince of Persia, né, e se você não viu, meu, dá uma olhada no comentário fixado que eu vou deixar lá pra você. E, cara, agora de tarde, a Insider Gaming acabou, né, de soltar pro mundo que também já viu Assassin's Creed, codinome X, o jogo ambientado na época, né, insana da Inquisição contra as bruxas, a caçada contra as bruxas, né, e por mais que esteja no começo, ele viu coisas significativas que acabou publicando no site, e eu vou estar comentando aqui pra vocês, tá? Vale lembrar que o canal, ele tem também um canal de WhatsApp, tá, e eu te convido a participar do nosso WhatsApp. Vai lá, eu vou deixar aqui o link pra você entrar no nosso WhatsApp direto, no comentário fixado também, é importantíssimo porque o YouTube, ele não entrega a notificação pra todo mundo, muita gente vem comentar que não tá recebendo as notificações e, através desse canal, eu pessoalmente vou lá e aviso vocês, então, participem. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui não quer perder o conteúdo do canal? Não fica dependente do YouTube, vai lá, entra no nosso WhatsApp, vai ser um prazer te mandar essas mensagens todos os dias pra que você não perca nada, tá? Então, basicamente, é isso. Tom Henderson, né, na verdade eu falo, falo Tom, mas vamos, vamos, o site, né, o Insider Gaming, eles receberam informações de pessoas que trabalham, inclusive um vídeo mostrando o jogo e a gente vai falar sobre isso agora. Agora, deixa eu colocar aqui pra vocês, é, eu comentei, né, galera, que, peraí, ele vai dar uma travadinha aqui, mas vai aparecer pra vocês. Só um minutinho, eu devia ter preparado isso antes, mas o OBS, às vezes, dá uma, dá uma alegria pra nós, né, peraí, olha aí, né, o OBS sempre nos alegra, velho, é um pipi na trás do outro. Bom, vamos lá, olha só, exclusivo, detalhes iniciais de Assassin's Creed X. Os detalhes sobre Assassin's Creed X são escassos, oficialmente, o vice-presidente e produtor executivo da série, Marques Alex Coté, afirmou que o jogo será diferente dos anteriores e será comandado pela Ubisoft Montreal. A partir do teaser oficial que a gente viu lá, tal, né, sabemos que ele vai se concentrar fortemente na temática de bruxaria e aí existem rumores de que o jogo vai se passar na Europa Central durante o sacro Império Romano, tá, segundo o que a informaram, tá. A Insider Game entende, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho pra que vocês possam ver. Galera, é o seguinte, eu tinha comentado com vocês, né, o que vocês achavam mais interessante, enquanto eu fosse lendo, ia deixando o gameplay ou mostrando, mas alguns de vocês comentaram que gostam, né, de acompanhar a leitura, então vamos lá. A Insider Game entende que o jogo ainda está em um estágio relativamente inicial de desenvolvimento e espera-se que seja lançado em 2026 na plataforma Infinity. X é considerado uma experiência mais linear em comparação com os seus predecessores, com alguns elementos de exploração de mundo aberto, algo semelhante a alguns dos primeiros jogos da franquia. Então, pra os que tem, a galera que tem dúvida, né, pessoal, definitivamente Assassin's Creed X não vai ser um RPG, beleza? A gente já sabia disso, mas ainda tem gente com dúvida quanto a essa questão. O, aparentemente, o último RPG, aparentemente, frise bem isso, tá, aparentemente o último RPG massivo vai ser o próximo game a ser lançado agora, o Assassin's Creed, com o dinome Red, né, mas a partir do X as coisas vão mudar e a gente não sabe pra que lado vai, né? Não sabemos se vai voltar aos jogos antigos, se vai ser uma pegada, não dá pra saber, entendeu? Inclusive, eles falaram que o jogo vai ser completamente diferente do que a gente já conhece, então dá-se entender que não é também igual aos primeiros. Bom, vamos lá. Voltando. A Insider Game entende, tá, 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 beleza, é considerado mais linear, tá, pá, 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 beleza. Beleza, conforme já relatado pela Insider Game, é que sim deverá ter uma única protagonista feminina atualmente chamada de Elsa, que possui algumas habilidades sobrenaturais, olha aí, olha aí. Uma protagonista só, show de bola, chega desse negócio de ficar escolhendo, não, coloca um só, seja homem, seja mulher, não importa, coloca um só e trabalhe bem em cima do personagem pra que seja um personagem carismático, gostoso de se conhecer, né? Que a gente pegue a feição e aqui vai ser uma só personagem atualmente chamada de Elsa. E um detalhe aqui, que possui habilidades sobrenaturais. E esse sobrenatural a gente já sabe, né? De duas uma. Ou ela tem um DNA, uma concentração de DNA ISO muito acima do normal, o que não é normal nessa época em que o jogo se passa, já que normal seria mais próximo da Cassandra e, mesmo assim, Cassandra já não tinha poderes sobrenaturais. Mas eu acredito que essas habilidades sobrenaturais sejam por conta de algum artefato que ela tem em mãos, beleza. Embora os detalhes de todas as suas habilidades não estejam claros, olha aí, olha aí. Uma filmagem enviada à Insider Game, sob a condição de não ser divulgada, mostra uma dessas habilidades. Então, galera, o que eles viram é Gameplay. A Insider Game já sabe como que o jogo vai funcionar. Olha aí, pelo menos, né, nos aspectos iniciais. Na filmagem, Elsa está aparentemente sendo caçada por soldados alemães. Ah, tem aqui a aparência dos soldados. Olha, eles colocaram, ó. Aparentemente são esse tipo aqui de soldados que estão perseguindo ela, beleza. Volta aqui. Bora. E usa um feitiço pra possuir um gato próximo. Olha aí, mano. Na filmagem, ela está aparentemente sendo caçada por soldados alemães. E usa um feitiço pra possuir um gato. Pô, Calil, o feitiço pra possuir um gato. Vamos lá. O jogador, então, controla o gato e o usa pra distrair os soldados derrubando uma garrafa de vidro que se espatifa no chão e desvia a atenção do soldado. A jogabilidade fornecida a Insider Game mostra um cenário escuro, sombrio, nas ruas de paralepípedos da cidade. Ai, mano, que delícia. Ai, que delícia, cara. Eu tô louco pra ver essa ambientação aí que, pô, mano, irado. Bom, sobre a questão aí do gato, né? Não sabemos se dá-se entender que ela tá soltando mesmo um feitiço ali e tal. Ou se é o que. Eu acredito algum artefato novo ISO que ela vai ter em mãos que pode possuir alguns bichinhos inanimados. Não sei, mano. Bichinho inanimado não, né? Mas, sei lá, com um IntelliQI baixo. Não sei, tá ligado? Não sei, faz muito tempo que a gente não vê dentro da franquia um artefato novo, né? A gente vê muito espada do Éden, o sudário do Éden, maçã do Éden. Ninguém aguenta mais maçã do Éden. Lança aí uma pera do Éden, sei lá. Maçã ninguém aguenta mais. E tá na hora da empresa começar a introduzir novos artefatos. Até mesmo pra justificar as coisas cabulosas que eles querem demonstrar aparentando ser magia. Mas que, na verdade, como todos vocês sabem, é tecnologia. E é verdade. Então, assim, pode ser. E com essas coisas que eles estão falando aqui, eu começo a acreditar que em Assassin's Creed Codinome X nós teremos aí um novo artefato. Ou a velha e antiga maçã que tinha a propriedade de poder manipular coisas, né? Querendo ou não, esse lance de manipular alguém, alguma coisa, criar ilusões, tudo isso a maçã fazia. Existiram várias maçãs. Mas a gente sabe que a propriedade de algumas delas é exatamente isso. confundir a mente humana. Às vezes o que o cara viu ali pode ser justificado como algo que nem tá acontecendo, mas o que o cara tá vendo... Não sei, mano. Mas eu gostaria que isso fosse um artefato novo. É só uma ideia e um gosto pessoal, tá? Controlar animal é zoado? Cara, não é. A gente já controla aves, né? Desde Origins. Em Origins a gente controla a Senu, aí controlou o Ícaro, controlou o Corvo também, entendeu? Já tem quatro jogos que a gente controla a águia. Talvez seja a mesma ideia. Só que nos jogos anteriores era algo mais focado ali pra descobrir as coisas no mapa, marcações e tal. E agora pra distração. Se bem que em algumas águias também tem opção de distração, né? Bom, sei lá. As fontes também destacam... E eu achei muito louco o lance de ser um gato. Achei muito louco. Vai que dessa vez nós não tenhamos águia. Seja um gato. Em Assassin's Creed Mirage nós teríamos um macaquinho. É, vocês não estão ligados, mas eu estou fazendo um vídeo sobre isso. Nós teríamos um macaquinho. Bom, as fontes também destacaram que o plano é ter um sistema de... Olha aí, ó. As fontes também destacaram que o plano é ter um sistema de medo no jogo inspirado na DLC... Uma das DLCs mais incríveis de Assassin's Creed, Jack the Reaper. Quem jogou Assassin's Creed Syndicate e jogou essa DLC, tá ligado como é que é esse sistema de medo. E nós temos também um sistema de medo muito bem implementado, por sinal, em Ghost of Tsushima, né? Quando a gente executa lá de uma maneira muito louca um ou outro adversário, alguns saem em disparada correndo, outros caem no chão porque não conseguem nem se mover. E aí você vai lá e finaliza esse sistema de medo. É legal, é legal. Embora os detalhes exatos do sistema sejam desconhecidos, não é difícil ver como esse sistema, ou pelo menos uma versão dele, pode ser facilmente implementada em EXI. Os julgamentos das bruxas do século XVI viram até 80 mil suspeitos de bruxa... Mano, é muita gente, né, mano? Cara, é muita gente, velho. 80 mil pessoas suspeitas de bruxaria foram executadas entre 1500 e 1660. Portanto, alguma forma de sistema de medo faz sentido para o cenário. Embora essas sejam apenas os primeiros detalhes sobre o jogo, não é difícil entender porque Mark Alex Coté descreveu o título como um tipo diferente de Assassin's Creed, né? Nem tudo precisa ser um RPG de 150 horas, certo? Para trazer mais diversidade aos lugares que escolhemos visitar e a forma como escolhemos representar esses períodos. Então, galera, só pelo diretor estar falando esse tipo de coisa, eu não sei não. Mas eu acho que vai ser ainda menor que os jogos de Assassin's Creed que a gente conhece. Porém, com peso absurdo. Se tiver o mesmo tamanho dos jogos antigos, sei lá, mano, tipo um Mirage da Vida, um Assassin's Creed 3, sei lá. Mas se for muito bom, pô, é super aceitável. É um estilo diferente, não sei o que eles querem contar, mas enfim. Soltei a bomba e agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Vai ser legal? Controlar um gato? Como que vai ser isso aí, mano? Bom, pouco a pouco as coisas estão surgindo, né? Vamos ver, quem sabe no Ubisoft Ford a Ubisoft fala mais alguma coisa, sei lá. Comenta aí o que você achou. Beijo no coração, sucesso, tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau.